Olá, meus amores! Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E, meus amores, hoje eu vou estar vlogando aqui o nosso dia. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? E antes de iniciar o vídeo, meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E vamos para o vídeo! E, meus amores, né, eu estou muito feliz, porque como vocês viram aí no título, já chegou o berço e a cômoda de Heitor, gente, sim. Graças a Deus, chegou a tempo. E, engraçado que chegaram no mesmo dia, viu? Para a minha alegria. E aí, gente, Vagninho, eu e Vagninho, a gente começou a montar. E, graças a Deus, deu tudo certo. Gente, basta eu falar com vocês que ontem, ontem, só a cômoda, a gente começou a montar. Eu acho que eram as 9 horas, né? É. Acho que eram as 9 horas da noite, eu acho que nem era isso. A gente foi terminar 2 e 33 da manhã, gente. Isso mesmo, gente. Deu um trabalhinho, mas valeu a pena, sabe? Porque a cômoda é uma peça maior, né? Então, acaba demorando. Ainda mais a gente que não tem costume de estar montando móveis, né? Então, acaba que demora. A gente tem que ler as instruções. E aí, acaba demorando, né, gente? Meu Deus, eu estou achando graça aqui. É o meu rosto, gente, que está todo manchado já. Ele está bem manchadinho. Que tal? Mas é assim mesmo, né? E é isso, meus amores. Deixa eu mostrar a vocês aqui o berço e a cômoda. E, meus amores, aqui hoje está um clima, assim, fresquinho, sabe? Não foi muito quente, até porque choveu ontem, né? Graças a Deus. E Wagner está amando, né? Por causa da horta dele. Que aí fica bem molhadinho a horta, né? E isso ajuda, né, gente? Acabei de tomar banho. O cabelo está todo molhado. Isso me dá uma agonia, gente. Eu tenho agonia de cabelo molhado. Né, Sofia? Dá um oi, pessoal, Sofia. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Ai, gente. Sofia está ansiosa para mostrar vocês. E Wagner hoje não está aqui, né? Porque foi trabalhar. Gente, ontem Wagner ficou montando até 2h33 da manhã a cômoda. Aí a gente estava toda acabada e a gente foi dormir. E o coitado já teve que levantar às 5h30 da manhã. Ou seja, dormiu poucas horas, né? Mas é assim mesmo, né, gente? A vida, nada é fácil. E aí só ficou oi, Sofia, aqui. Ei, gente, acabou com a cor deitar. Gente, e hoje? Passei o dia todo sentindo dor, sabe? E eu fico assim, meia frustrada. Por quê, gente? Eu quero fazer muita coisa aqui em casa e eu não posso. Embaixo da bancada mesmo. Está precisando dar uma organizada, sabe? Dar uma organizada. E eu não estou podendo abaixar muito, gente. Porque embaixo... Eu acho que está começando a deslocar, né? Os ossos. É que eu esqueci o nome que se dá isso, né? Esse processo na gestação. Porque está perto, né, gente? Eu já estou com 31 semanas. Falta poucas semanas, né? Para conhecer o Heitor. Então eu estou naquela fase agora bem complicadinha, que é muita dor, né? Mas para quem tem fibromialgia, isso já é normal, né, gente? Que te dou. Só que é isso. A gente quer fazer as coisas e não pode fazer tudo. Hoje eu ainda peguei laver roupa, gente. Para acabar de completar. Eu precisava, gente, lavar roupa porque amanhã eu vou viajar. E aí... Eu precisava lavar as roupas, né? Eu não aguento viajar e deixar a roupa suja, assim. Até porque... E foi bom ter lavado porque já está quase seca ali. Mas valeu a pena, né? A gente vai fazendo aos poucos. Vou colocando uma cadeirinha ali para me ajudar, né, gente? A gente tem que fazer dessa forma, né? Aos poucos e tendo paciência. Mas é difícil, gente. A gente vê... Passei pano na casa também. Ajeitei a casa porque... Gente, eu sinto agonia de ver a casa bagunçada. Então não tem jeito. Aí a gente tem que limpar, né, gente? Tem que dar o nosso jeitinho. Sofia logo, logo já vai me ajudar, né, Sofia? A cara desolviu. Ai, gente. Deixa eu logo mostrar logo esse berço. Sofia está ansiosa para mostrar a vocês. Antes, deixa eu mostrar esse piso, que está bem limpinho, gente. Tirei a capa daqui, a capa do sofá. Lavei. Outra coisa que eu queria mostrar a vocês, gente. Que, graças a Deus, já comprei logo os varões aqui das cortinas. Se o Vagnu trazer hoje a ferramenta, eu já vou pedir ele para instalar ali. Gente, isso aqui é uns besourinhos, viu? Que gostam de ficar na luz. Aí por isso que eles ficam ali. E aí eu nem posso passar a vassoura porque senão moncha a parede. Ai, gente. Ó. Vocês têm noção. Ó. Esse com aqui, tá vendo? Então, gente. Às vezes eu pensei, ah, é sujeiro. Não é, é bisouro. Tô explicando logo. E aí, gente. Eu já comprei os varões. Graças a Deus, achei aqui na minha cidade. Não precisa comprar pela internet, que tá muito caro na internet. Que tal, gente? Caro na internet. É uma coisa até difícil, né? De a gente não achar, assim, um produto que na minha cidade é barato e na internet é caro. Mas já comprei o de três metros para pegar toda essa parede. E a dos dois quartos, né? Porque as paredes do quarto é de três metros. E é isso, ó. Já adiantei ali logo o meu jantar. Já iniciei, na verdade. Já fiz ali o meu arrozinho. Agora só falta preparar o restante das coisas, né? A casa tá bem até arrumadinha, gente. Né, Sofia? A gente deu um trabalho, né, Sofia? Mas no fim tá tudo certo. Deixa eu mostrar logo esse bicho, né, gente? Aqui está o bercinho do Heitor, gente. A luz tá bem fraca. E pra acabar de completar essa luz, queimou. Eu acho que não queimou. Eu acho que deve estar alguma coisa folgada nela. Mas olha o bercinho, gente. Ele é bem pequenininho porque ele é aquele mini berço. É. Ele é um mini berço, gente. E eu amei. Porque ele é pequeno, compacto, clean, porque é todo branquinho. Ele tem até aquela prateleirinha embaixo que dá pra gente colocar alguma coisinha. Que eu não vou colocar, né, gente? Que eu sei que aquilo ali é pra dar mais sustentação. Eu gostei que ele tem rodinhas. Ou seja, dá pra gente arrastar, né, Sofia? Tranquilo. É, pro sofá. Se for levar pra sala, se for levar pro outro quarto, Sofia. Fica tranquilo o transporte, né? Eu vou pedir essa semana, gente, logo o kit berço. Eu só tava esperando chegar mesmo o berço. Pra eu decidir a cor. Porque eu quero a opinião de vocês. Eu vou deixar dois modelinhos aqui passando. De kit mini, é... Do kit, né? Do berço. E eu quero que vocês me ajudem a escolher. Se é essa opção 1 ou a 2, né? Qual desses dois aí vocês acham que vai combinar mais aqui? Eu tô, assim, meio indecisa. Mas eu acho que eu vou comprar o Clean. Né? Que é esse aí mais clarinho. Né? Que combina mais com o quarto, né? Que fica num tonzinho mais claro. Até pela questão, né, gente? De como aqui tem muito escorpião. Muitos insetos. É bom ser tudo clarinho pra gente ver. Porque se tiver alguma coisinha ali, a gente já vê logo, né? Sim. E é isso. E eu gostei tanto desse berço, gente. Ó, porque ele vem um... Aí tá com o colchão, ó. Ó, beleza. E Vagninho que montou, gente. Graças a Deus, o Vagninho conseguiu montar. Não precisei pagar o rapaz pra montar, né? Então foi muito bom. Já foi uma economia boa. E esse berço é bom porque eu posso colocar aqui... Eu posso colocar ele aqui no cantinho da minha cama, né? Quando eu estiver dormindo. Porque aí a criança vai estar próxima a mim, né, gente? Ó, gente. Ó, belezinha. Bem pequenininho. Né, Sofia? E agora, gente, já começa a bater aquela ansiedade. Basta eu mostrar isso aqui, gente. Ó, nem unha... Ó, nem tá focando. Nem unha eu tenho mais, gente. Pra vocês verem o nível de ansiedade. Ah, é porque já tá chegando, né, gente? O dia. Então a gente fica bem ansiosa mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês agora a cômoda. A cômoda. O quartinho de Sofia, ela organizou ali todos os brinquedinhos dela. Logo, logo esse colchão vai sair daqui, né, gente? Porque eu já vou colocar a cortina. Porque eu já vou ver também essa semana. Já vou escolher logo o modelo. E essa é a cômoda, meus amores. Olha. Olha que beleza, gente. Eu estava tão ansiosa. E deu trabalho, gente. O bichinho demorou pra montar, mas valeu super a pena. Ele é todo branquinho. Não é muito grande. Aqui, gente, ó. Essa parte aqui, ele é o fraudário, né? Que fala, dá pra gente ter trocar a criança aqui em cima, né? Colocando os negocinhos ali em cima. Mas, gente, eu tô bem satisfeita com a minha compra, né? Todas essas compras, gente, tanto do berço quanto do... Tanto do berço quanto da cômoda foi no Magazine Luiza. Aí, se vocês quiserem, eu posso estar deixando o link aí na descrição. Mas olha como ele é bem repartidinho, ó. Tem essas duas partes aqui. Dá pra guardar bastante coisa. Tem, ó. Quatro gavetas. Enormes. Ó. Beleza, gente. E o que é que eu tenho que fazer hoje? Hoje, né, gente, eu tenho que aproveitar. Como a Vagnia já montou aqui. O que é que eu vou fazer? Vou pegar logo umas roupas ali, né, Sofia? O que é? As roupinhas ali de Heitor, gente. Já vê logo o que é que ele tem. Já começar a colocar ali dentro pra tirar dessas sacolas. Porque logo, logo, já vamos iniciar aquela etapa. Que Sofia também já está ansiosa, que eu sei. Que é de que, Sofia? É... A gente vai fazer o que com as roupinhas? Matar dentro da cama. E depois? É... Botar nas bolsas, sim. Botar nas bolsas, isso. A gente vai selecionar mais uma coisa importante. Lavar antes, Sofia. A gente vai ter que lavar pecinha por pecinha, hein, Sofia? Aquelas roupinhas pequenininhas, a gente vai ter que lavar uma por uma. Então, a gente vai organizar. Porque amanhã, gente, é sábado. E eu preciso ir na feira pra ver se eu acho algumas peças que tiver faltando. Ver se tem alguma pecinha lá na promoção, né, gente? Como eu falei com vocês, eu já tenho as barracas de cinco reais. Que tem peças lindíssimas. Aí eu tenho que aproveitar. Aí agora, eu vou limpar aqui, né? E começar a pegar as roupinhas e organizar elas aqui. E ver as pecinhas que eu tenho, né? Pra já começar a organizar. Já comprei também o sabão em pó, né? Pra poder lavar as roupinhas. E o amaciante. Deixa eu até mostrar pra vocês. Porque eu quero a opinião de vocês. Que eu nunca usei desse sabão. O sabão que eu comprei é esse aqui, da ONU. Né? É porque no mercado que eu fui, ele não tinha líquido. Aí esse é o puro cuidado para peles delicadas. Vocês já usaram, gente, esse sabão? Será que ele é bom pra recém-nascido? Porque eu não vi que tem muita informação. Toque de aveia seguro para lavar as roupinhas de bebê. Aí eu achei melhor pegar esse daqui, né? Eu peguei esse. E esse é o amaciante. Tá vendo? Ele é sensitivo e pôr alergênico. Suave e duradouro. Facilita passar... Tá falando... Aí eu maciei. É porque assim, essa marca Downy é muito boa, né, gente? Porque ele tem um cheirinho, gente, bem suave. Tava olhando... Ó, é bem... Nossa, que é isso. Cheirinha de roupa. Porque o Downy, né? Ele é uma marca boa. E realmente o cheirinho... A roupa fica bem macia. Eu acho mais suave, né? E é uma marca que eu já tenho o costume de comprar, né? Então eu fiquei com medo de comprar de outra marca e não ser boa. Mas vocês já usaram esse, gente? Da Downy. E esse aqui da One. Né? Gente, sério. Pessoal deve achar até que é mentira. Mas não é, gente. É... Já tem o quê? Seis anos, né? Que eu tive Sofia. Então... É... Gente, eu não consigo me lembrar, assim, as coisas que eu comprava naquela época. Eu comprei. Não sei se é porque é fibromialgia. Sei lá, gente. Eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar o que eu preciso levar pra... O dia, né? Por exemplo, o que eu tenho que levar e colocar dentro da mala maternidade. A minha sorte é a minha prima. Porque ela já me orientou. Né? E tá me orientando, assim, do que levar, o que não levar. O que eu devo comprar, o que eu não devo comprar. Entendeu? Tá, assim. E o povo pensa assim. Ah, essa é a frescura dela. Ela fingindo que não sabe. Eu tenho certeza que o pessoal deve achar isso. Mas não é, gente. É porque eu esqueci minha. Já tem seis anos. Ficou enferrujada. Ai, eu tenho que ver agora novamente todos os vídeos que ensinam, né? Fazer tudo, assim. Dar banho, essas coisas. E vocês vão acompanhando também, né, gente? Que eu vou estar mostrando aí o nosso dia a dia com o recém-nascido. Sofia me ajudando, né? Que ela vai ter que me ajudar, né, amor? Tem que ajudar a cuidar do irmãozinho, né, pessoal? E é isso. Deixa eu lhe pegar as roupinhas, né? Pra começar, né, gente? Ver o que eu tenho e o que eu preciso comprar, né? Pra ter mais ou menos uma noção. E começar a organizar aqui dentro da conta. Tô muito sozinha pra ver, então. É verdade, né? É de roupinha. Um pouquinho de roupinha. Ó, beleza, um sapatinho. Olha isso. Você deitou? Peraí, vamos organizar aqui. Esse aqui eu gostei bastante. É de boi-nicole. É, bem fofinho. E os irmãos já nascem numa época de... Tem uma época de... Só tem uma meiazinha. Que era de lookinha. Então. Até que essa roupinha... Até que ela é bonita. Eu gosto desse estifinho aqui, ó. Ele coloca a roupa de manga fruta, de manga manga. Até que esse sapato eu gostei também. Eles usam. Já usam. Então, assim, é tão bonito. Ah, bonito. Meia com meia, né? Deixa eu ter que faltar um... Meia com meia, né? Hã? Meia com meia. É isso. E sapatinho com sapatinho. Tá bom. Nossa. É amarelo e azul. Bem bonitinho. Eu achei que dá pra ele usar o túnel. Ele é renascido. É, ele é recém-nascido. Acho que é... Com sapatinho. Oi, que lindo. É branquinho, sabe? Hum. Até que dá pra... Se eu tiver esse pontão, a gente pode ver. É. Tá com essa pontada aqui. Oh. Sapatinho com sapatinho. Tem mais sapatinho? Ficou com o meu, né? Boné com boné. Eu acho que eu tenho que morrer, né? Oh, a belezinha da roupinha, gente. Hum, tá bom, gente. Esses macarquinhos, assim. Esse aqui é... Esse aqui é o que é a travesseira, né? É o moletom. O que eu tenho que morrer, né? O que eu já uso também? Já. Já. É o sapatinho aqui, ó. Oh, belezinha, gente. Oh. Ó. Ó. Tá belezinha desse macaco, ó. Eu passei as proveituras, hein? Tá belezinha desse macaco, ó. Tá belezinha desse macaco. E aqui eu organizei as peças, gente. Ó, tem bastante coisa, graças a Deus. Eu tô observando que... Ah, não. Aqui, ó. Isso é desse, ó. Tem bastante mijãozinho, né? Que eu acho que chama. Ah, beleza, gente. As roupinhas. Olha. Os macacões. Agora eu vou separar agora pelos tamanhos, né? Tá vendo, ó? Os bores, né? Tá vendo? É o tamanho o quê? Shortinho. Eu vi que só tem dois. Esse aqui é o tamanho P. Vou ver se eu acho amanhã na feira. Agora, bode de manga longa. Tem vários, ó. Tem bastante. Tamanho P. Eu observei que não tem muito RN. Mas eu sei que perde rapidinho o RN. Aí eu vou comprar mais tamanho P. Se amanhã for na feira. Moletom, né? Tem. Só que tem os tamanhos, assim, maiores, né? Que é o tamanho P. Olha, gente, a beleza desse suéter. Belezinha, ó. Tem bastante aqui também. Ó, blusinha pra dormir. Sim. De frio. E aí, tô mais nascendo uma época de frio, né, gente? Que é a época de São João. Ó, minha prima me deu, gente. Ela tem a cobertinha. Nem precisei, nem preciso comprar. Essa mantinha. É manta, né, que fala? Eu acho que é. Essa toalha. Só que eu já comprei também mais duas toalhas. Aí, não sei se é que morro. Tenho que comprar mais... Porque é sempre bom ter muita toalhinha, né, gente? Que suja rapidinho. Já tenho uns sapatinhos aqui. Ó, belezinha desse. Tenho um toquinho aqui. Ó. Já tenho umas... Eu vou ter que comprar mais, tá vendo? Ó, vou ter que comprar bastante meinha e toquinho. Ó, meinha, toquinha e luvinha. Olha a beleza da roupinha que ela me deu, gente. Ó. Que ela comprou pra ele e to, gente. Minha prima é tão ansiosa. Ó, belezinha. Aí, agora, vou ver os tamanhos. Vou separar por tamanhos e vou começar... Só vou limpar, né? Claro que tem que limpar ainda a cômoda. E começar já a colocar dentro, gente. Pra gente ver, assim, as quantidades. E organizar tudo lá. Espero que dê tudo aqui, né? Tem isso também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Ó, aquela bagunça aqui, ó. Já organizei tudo. Graças a Deus. As roupas, né? Elas couberam aqui dentro da cômoda. Ó, belezinha, gente. Da bolsa. Marmaria, iluminação. Mas, olha, coubi bastante coisa aqui, né? Nessa primeira gaveta, gente, eu decidi colocar, assim, essas luvinhas, meinhas. Tá, assim, ainda desorganizado, gente. Porque ainda eu vou comprar mais. E tenho que lavar também. Só depois que eu lavar que eu vou organizar mesmo, sabe? Mas, ó, coube bastante coisa. Deu pra colocar aqui óleo, os sabonetes, né? Os produtinhos de higiene. Ainda só tem uma pomada. Tem que comprar mais pomadas. Gente, meia, luva mesmo. Bastante. Tem que comprar. Aí, na segunda gaveta, eu decidi colocar os bóris de manga curta e manga longa. E coube também as blusas de frio. Só que o que eu vou fazer, gente? Aqui ainda, essas peças não estão lavadas, né? Como eu falei com vocês. Eu ainda vou lavar. E aí, no dia que eu for lavar, eu vou deixar pra selecionar. O que é que eu vou fazer? Vou deixar aqui, nessa cômoda, só as roupas RN, que eu sei que é as que eu vou usar logo. Porque não adianta colocar aqui as roupinhas grandes, por exemplo, tamanho MG, porque eu não vou usar por agora. O que é que eu vou fazer? Vou colocar naquela outra bolsa maternidade, que é um azulzinho que tava aqui em cima da cama, que lá as roupas vão ficar bem guardadinhas, né? E aí, eu posso estar colocando lá no meu guarda-roupa. E aqui só vai ficar as roupas que eu já vou logo usar, logo de início, né? No recém-nascido. Que são roupas de recém-nascido. Por exemplo, uma roupinha assim, menorzinha, tá vendo? Essas menorzinhas que a gente usa nos primeiros dias. Aí, depois, conforme a criança vai crescendo, vai crescendo, aí a gente vai doando, né, gente? As roupinhas. E aí, já vai comprando, vai colocando as outras que tem, né? Os outros tamanhos e vai comprando mais, né? Acho que fica melhor pra gente ter uma noção do que a gente tem. Então, gente, quando eu for lavar, vocês vão ver aqui eu organizando, eu vou mostrar direitinho vocês como é que vai ficar. Vai ficar bem melhor, né? Aqui, na terceira gaveta, eu coloquei os macacões. E esses macacinhos assim, menorzinho, mais fininho. Olha isso aqui, gente, parece uma cobertinha, coisa mais linda. Tá vendo? Coube tudo, gente, aqui. Ai, sempre eu não consigo. E a última gaveta ficou as calças e os shorts. Pra vocês verem que tem pouca, tá vendo? Tá vendo? Amanhã eu vou ter que providenciar mais. Mais mijõezinhos, né, que fala. Gente, eu não sei nem os nomes. Relevem. Mas, olha, tem pouco. Tá vendo? Nem preencheu a gaveta. Mas é assim mesmo, gente. Aí eu vou comprar. Aí eu vou fazer esse esquema. Eu vou deixar aqui só os tamanhos RN que eu sei que eu vou usar nos primeiros meses. E os outros tamanhos eu vou deixar pra... Por exemplo, porque aqui tem tamanho M, também 1G. Vou deixar na outra bolsa maternidade, né? E vou deixar no meu guarda-roupa lá guardadinho. Aí, conforme a criança vai crescendo, eu vou colocando aqui o que ela já vai usando, né, gente? Pra não ficar aqui aquele monte de body e, tipo, ocupando espaço, né? Porque aqui, por exemplo, só vai ficar os que eu vou usar logo no início. Fica aqui mesmo, ó. Esse... Essa blusa de frio aqui mesmo, esse muletom. Ó, aqui, gente, vai demorar pra usar, né? Vai demorar uns meses pra poder usar. É... Quer ver? Que ele é de 3 a 6 meses. Nos primeiros dias não vai usar. Então, vai ficar aqui ocupando espaço. Então, eu deixo lá dentro da bolsa, né? E aí, vai ficar lá guardadinho. E aí, conforme a criança for crescendo, eu vou pegando. É melhor, né? Amém. Mas ficou ótimo. Sofia, mostrando o livrinho, gente, que ela ganhou. Olha que livro maravilhoso, ó. 365 histórias para ler e ouvir. Olha a grossura, gente. Tem história pro ano todo. Olha, gente. E essa parte aqui, eu coloquei a coberta, a manta. Deu pra colocar também as toalhas. Porque ainda, gente, eu falo pra lavar tudo isso. E aí, só depois que eu lavar mesmo, sabe? E passar, que vai ficar bem organizado. Na gavetinha de baixo, Sofia organizou ali pra mim as fraldas. Que pra já, gente, por enquanto, só tenho essas. E dois pacotes ali de... Os lencinhos umedecidos. Que tenho que comprar mais também. E os sapatinhos que eu ganhei, né? São esses aqui. Aí, eu tenho que comprar mais uns sapatinhos, né? E perde rapidinho, gente. Esses sapatinhos. Nem vou comprar muito, né? Porque perde rapidinho. E é isso, gente. O que vocês acharam aí da cômoda e do berço, né? Ó, gente. A gente tá na ansiedade, né, Sofia? E aqui no quarto de Sofia também, gente, a gente vai modificar. A gente não vai deixar desse jeito aqui, não. Ó. Esse guarda-roupa de Sofia, eu tô pensando em colocar ele desse lado. Aí, no caso, deixar os dois guarda-roupas aqui. Eu não sei ainda. Eu tô vendo aqui como é que eu vou fazer aqui com esse quarto de Sofia. Ou eu deixo desse jeito aqui mesmo, né, Sofia? Não. Acho que eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, gente. Porque a criança não vai dormir por enquanto aqui com Sofia, né? Só quando ele crescer. E aí, depois, eu vou fazer aquele... Aquele mesmo esquema que eu falei. Eu vou comprar duas camas. Uma pra Sofia e uma pra Etor. E eles vão dividir esse quarto aqui, gente. E aí, eu vou decorar aqui. Vou ajeitar tudo aqui só depois. Daqui lá, eu vou ver como é que eu vou fazer aqui. E esse colchãozinho, logo, logo, eu vou tirar daqui. Assim que eu colocar a cortina aqui, eu já vou tirar esse colchão daqui, gente. É que esse colchão, eu uso ele pra fechar aqui. Porque como Sofia dorme aqui no quarto da frente, eu tenho medo, gente. Sabe? De deixar sem nada, né? Coisa de mãe. O Vagninho chegou. Ô, Sofia, desculpa. Desliguei. O Vagninho acaba de chegar. Já tá ali tomando o banho dele. E, gente, ó. Tá vendo? Já até anoiteceu. Oi, Max. Isso é o Max, né, Max? É o Eiro. Saiu pra ver os coleguinhas dele, né? Não deu ousadia pra gente. Gente, ele gosta dessa... Dessa caminha dele, gente. Porque ela é bem quentinha, né? Porque ela tem esses retalhos. E ele ama. Gente, tem que estar aí de boa. E é isso. Eu vou ali agora pegar as roupas. Gente, escureceu. Era pra pegar antes de escurecer. Ô, meu Deus. Ela não tá dando nem pra enxergar nada. Não vai não, amor. É que é perigoso. Eu pedi Vagninho pra pegar as roupas ali. E é isso, né? Olha, gente, como é que tá bem escuro aqui. Gente, aqui é um breu mesmo, sabe? Porque aqui não tem pessoas morando aqui do lado. Eu não tenho vizinhos próximos, vamos dizer assim, colados assim, né? Então, acaba que fica bem escuro. Aqui a gente quase não vem aqui fora. Porque ainda a gente não finalizou essa parte aqui da área externa, né? Da casa. Aí, praticamente... A gente nem vem aqui, gente. Pra falar a verdade. Né? A gente quase que não vem aqui. Porque é bem escuro. A gente ainda tem que mexer aqui na parte de iluminação aqui da frente. Pra deixar bem tudo clarinho, né? E é isso, né? Acordou, né, seu Max? Ele gosta desse gato. E ele gosta, gente. Aquele gatinho fizeram as pazes já. Ai, é isso, gente. Agora vou cuidar ali do meu almoço, do meu jantar. Fiz o arroz. É, só fiz o arroz, querida. Agora vou fazer... Preparar as outras coisas, né? Pra gente jantar, gente. Porque eu tô com fome. Tá me dando fome já. Fome. Aqui à noite, quase que a gente não acende as luzes. Eu deixo só mais mesmo essas luzes dos spots. Porque a gente enche de besouro. Ainda mais nessa época agora que tá de chuva, né? Acaba que... Enche, né, de... Vai falar de besouro. Acaba enchendo aqui de besouro. Ai, ainda bem que eu tenho feijão aqui cozido. Tá, gente? Deixa eu pegar o meu escuro. Deixa eu pegar aqui. Meu feijão. Gente, agora vou falar uma coisa pra vocês. É... A airfryer. Foi a melhor coisa que eu comprei, sabe? Eu achei ela bem prática. Bem prática mesmo. Muito bom. Muito, muito bom. Porque a gente não quer o quê? Uma pizza, vai lá, esquenta rapidinho, né? E já tá pronto. É... Vai falar... Você quer comer um... Um pão de queijo. Já assa rapidinho. Né? Então, eu achei bem prático. Esse eu tenho que fechar a porta lá pra me dar. Tava feijão, né? Porque eu já tinha feijão. Porque eu tinha cozinhado no... Tinha cozinhado no... Já tava cozido. Ah, tá ligado na colega. Gente, eu imagino... Ter que baixar pra pegar as coisas. Porque, ó... Essa barriga tá me incomodando. E eu não tenho armário aqui. Então, eu tenho que baixar muito. Então... O dia aqui, né? É o jeito, né, gente? Ai, ai. Vou colocar essa frita, essa feijão. Eu ia ter que preparar um frango frito, mas... Acho que eu vou preparar uma calabresa frita. O que eu quero preparar na airfryer é... A batata frita, né? Porque eu também comi batata frita, assim, na airfryer, né, gente? E... Quero ver se fica... Gostoso, né? Como o pessoal fala. Mãe, eu vou fazer pinta. Não, pinta não. Vou preparar pra comer uma batata. A batata tem que esquecer de preparar. Eu comprei essa daqui da Senhora. Essa batata palito, mas... Eu nunca comi nenhuma dessas batatas, assim, preparadas na airfryer. Enfim, né? Tomara que seja gostoso. Não sei se eu preparo o macarrão. Acho que eu vou preparar não, não, porque eu já tenho um macarrãozinho aqui. De forno, que minha mãe deu, gente. Ai, é porque eu já não preciso preparar. Ai, gente, chega a me dar uma falta de ar. Tô naquela fase agora de dar falta de ar. De tudo ser limitado, né? Não consigo... Gente, pra dormir mesmo. Meu Deus. Vai virar de um lado pro outro. Não tá sendo bem complicado. Bem complicado mesmo. Mas é assim, né, gente. Uma fase. Tá com a mesma. Aham. E é isso, gente. É isso. Eu acho que isso eu vou gravar até aqui mesmo, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Foi só mais um vídeo mesmo assim pra mostrar a... A cômoda, né? O berço. Que eu sei que muitos gostam de acompanhar, né? Essa parte que eu gravo assim sobre a maternidade, né? Sobre a gestação. Sobre as comprinhas, né? E é isso aí, meus amores. Espero muito. Tô até com dificuldade pra falar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E se gostaram do vídeo, meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal. O baguinho apareceu. O baguinho quase não apareceu. Tá bom. Então, oi pro pessoal, né? Oi, tchau, né? Oi, pessoal. Tudo bem? Eu tô encerrando o vídeo. É isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.